Governo Lula retoma a era dos impostos e sinaliza que será mais agressivo desta vez. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca lembrar que aumento de impostos não significa aumento de arrecadação. O governo Bolsonaro travou uma verdadeira guerra para baixar os preços dos combustíveis no Brasil. Mesmo baixando o preço nas refinarias, ele enfrentou um verdadeiro cartel que acabava atuando contra o povo brasileiro. Apenas em 2022, quando foi sancionada a Lei Cumprimentar 194, que ele finalmente ganhou a guerra. A lei colocou um limite de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A medida beneficiou toda a cadeia produtiva sem prejuízos para os serviços públicos, pois os governadores receberam uma ajuda do governo. Nesse processo, ele também reduziu os impostos federais. O governo Lula, como já era esperado, vai seguir na contramão desse entendimento. O ministro Haddad já decidiu retomar a cobrança de tributos federais sobre os combustíveis, e o preço já deve ser repassado essa semana. A jornalista Raquel Landim afirmou na CNN que o aumento impacta apenas a classe média e não o pobre. O comentarista André Trigueiro, na Globo, também falou groselhas ao afirmar que o aumento impacta mais quem tem carro. Todos os produtos e serviços estão atrelados ao combustível, e um aumento significa repasse para toda a cadeia produtiva. Bombas d'água, geradores, maquinários diversos, transporte intermediário, transporte para assistência técnica, serviços gerais, sem falar no custo individual para qualquer trabalho, depende do combustível. No final, o custo será repassado, e os mais pobres é que irão pagar mais, principalmente nos supermercados. Ninguém precisa saber de economia para conferir o imposto cobrado no supermercado, basta olhar o recibo de compras. Além disso, no recibo não é mostrado o fantasma da inflação, e dos repasses que a cadeia produtiva é obrigada a cobrar. Todos os funcionários que prestam serviços irão repassar os custos. E estes custos estarão de certa forma embutidos naquele amargo recibo. No final, o poder aquisitivo dos mais pobres simplesmente desaparece, mesmo que este seja isento de imposto de renda. Na verdade, a sua vida se torna uma luta pela sobrevivência, pois o Estado dá com uma mão, mas tira com a outra. A influenciadora e comentarista na área econômica, Renata Barreto, comentou sobre a fala de Raquel Landim na CNN. A jornalista Raquel Landim disse na CNN que o aumento de preços de combustíveis impactam apenas a classe média, não o pobre, ignorando a lógica da cadeia de preços. Só faltou dizer que pobre não come gasolina. A jornalista Ana Paula Henkel ironizou a fala do comentarista André Trigueiro. O pobre não vai sofrer com o aumento dos combustíveis porque ele não tem carros. A jornalista ativista Miriam Leitão também já havia feito uma ginástica mental para apoiar o aumento do imposto. É curioso que a jornalista vendida como economista não leia as próprias matérias de economia da Globo. Em 2022, Patrícia Basílio publicou a seguinte matéria. Efeito cascata. Entenda como a disparada de preços dos combustíveis afeta também quem não tem carro. O governo Bolsonaro sempre defendeu um governo que não atrapalhe a vida do produtor. Por isso, trabalhou para reduzir impostos. E mesmo com a pandemia, houve recorde atrás de recorde na arrecadação do Estado. O senador Rogério Marinho destacou esse fato. O governo Bolsonaro reduziu impostos de 4 mil produtos e, mesmo assim, aumentou a arrecadação. O governo do PT, em dois meses, penaliza a população, aumentando tributos após a bomba fiscal de 200 bi. Enchando a máquina pública com apaniguados políticos sem critérios técnicos. A Haddad também quer tributar heranças e já está negociando o piso desta proposta. É claro que a proposta não afetará a todos. Mas se isso seguir adiante, alguns brasileiros terão que deixar 50% do seu trabalho para o Estado. E os outros 50% após morrerem. E diante a esta onda, ninguém vai querer ficar no país. Mas nem todo mundo tem condições de sair. A maioria poderá se lascar, como sempre. Incluindo aqueles que fizeram um L. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Você financia o canal Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.